Boa noite pessoal, eu estou aqui para agradecer ao pessoal, eu cheguei aos 300 inscritos, eu nunca esperava chegar nisso, eu cheguei, eu estou muito feliz, o canalzinho bocalipou, botou um mês ou outro, chegar em 300 inscritos está bom demais, está pouco, mas para mim está ótimo, eu não esperava nunca que eu tivesse uma aceitação dessa, mas esses 300 inscritos eu agradeço muito ao Eduardo Casagrande do canal Marcenaria Criativa, depois que ele mencionou meu canal, deu uma alavancada boa, deu uma alavancada boa, o pessoal foram bastante, se inscreveram bastante, eu estou muito agradecido a ele, e queria mandar um abraço muito grande para o pessoal do GMB, Grupo Marceleiros do Brasil, o pessoal tem me ajudado muito, como eu não tenho muita prática nas coisas, o pessoal estou sempre me auxiliando e eles ajudam demais, é uma família que só ajuda. E também, eu estou aqui mais para mostrar nas peças que eu fiz, em homenagem a duas amigas minhas, que são fantásticas, eu adoro essas duas mulheres, porque são duas pessoas muito capacitadas e inteligentíssimas. E aí, eu não esqueci de você não, o vídeo está pronto, e você também Bete, olha, eu vou mostrar para vocês, as peças estão aqui, olha, você me apertou um pouquinho, eu não tinha madeira para fazer, eu fiz com pinos mesmo, ficou uma bandejinha, não ficou boa, porque é como eu estou falando, eu não tinha madeira, eu estava esperando arrumar madeira para fazer isso aqui, mas eu não tinha, eu digo, eu vou adiantar para as meninas, que elas pediram para ver como que faz o porto das peças, essa peças, essa peça aqui, olha, bandeja, aqui, olha, o pezinho dela, e pinos, pinos aqui dentro, ipê preto, maçaranduba e angelim, angelim não, não sei o que é amarelo, é uma cor amarela aí, eu não sei não, eu não vou nem falar, porque eu não sei a cor, e está aqui a pecinha, a bonitinha, e fiz também um quadrinho, uma moldurinha, está vendo, maçaranduba e a mesma madeira daqui, eu aproveitei e figuei as pecinhas, agora eu vou mostrar para vocês como elas foram feitas, vamos trabalhar? Então tá, obrigado, valeu Leia, valeu Beto, valeu pessoal, valeu Casagrande, valeu José, valeu pastor, Ah, Will, eu sou teu fã, cara, tu é fera, Will é o carcará de garagem, é um fera, o cara é um gênio, Eu sou fã desse cara, vocês podem dar uma olhadinha no canal dele, é carcará de garagem, o cara é fantástico, e agora ele é uma de locutor, o cara é fera, tem uma voz honra bonita, um abraço, boa noite, vamos trabalhar? Bem, boa noite pessoal, estou eu aqui com mais uma pecinha, um 3D, é, continuo no mesmo grau, hein, 30 graus, É, só que esse é um 3D diferente daqueles que eu já havia feito, é um 3D diferente daqueles que eu já havia feito, ele é, vou pegar uma peça que eu já cortei aqui, para eu mostrar para vocês, e depois eu explico como é que, que é o corte, Olha, eu cortei uma peça só, está aqui, ele é assim, olha só, ele é assim, está vendo, ele é diferente daquele outro, está certo? Ele é diferente do outro, só que o ângulo é o mesmo, é 30 graus, só que tem uma pequena diferença, Esse, esse, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, na minha, na minha, eu tenho um vídeo lá que explica isso, mas eu vou explicar porque, acho que é um vídeo, é um dos meus primeiros vídeos e não está bem, Esse ângulo aqui, essa medida aqui, tem que ser a mesma daqui, essa medida aqui, não tem problema por causa da largura da peça, essa aqui, mas este aqui, tem que ser igual a este, vou pegar o faquinha, vou mostrar para vocês, Esse ângulo aqui, por exemplo, essa medida aqui, ela está dando 32 milímetros, aqui tem que dar 32, está vendo? Porque, essa aqui é a largura da peça, ó, aí quando você botar assim, ó, ó, vai fazer isso, ó, ó, viu? Não sei se dá para ver bem, mas ela faz isso, esse ângulo aqui é, é assim, então, no corte, no corte, vou explicar o corte aqui, O corte, para você pegar aquele, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, está aqui, você pega duas madeiras, Você pega duas madeiras, e faz isso, ó, bota aqui na largura, duas madeiras dessas, pronto, está aqui, encaixou-se aqui na serra, Aí você corta os 30 graus, que já está aqui, ó, corta os 30 graus, assim, quando você cortar os 30 graus, você vai ter essa duas madeiras, a largura das duas madeiras, Aí você pode encostar, tirar fora, tirar fora, e começa a cortar, que vai dar o ângulo certinho, você quer ver? Eu vou cortar uma para você ver, pronto, está aqui, ó, está vendo que eu já cortei os 30 graus aqui, ó, já está com 30 graus, ó, está vendo? 30 graus, aí o que eu faço? Eu viro assim, ó, aí eu viro ela, o 30 grau não vai mais encostado aqui, não, Porque se eu encostar, ela vai dar aquele, aquele outro modelo de 3D, está certo? Vai dar o outro modelo, aí, Espera aí, espera aí, que eu vou pegar uma peça, que talvez eu vejo uma peça e explique melhor, espera um pouquinho. Bom, pessoal, a peça é essa aqui, está vendo aqui, que o modelo do 3D é diferente, ó, é diferente, ó, está vendo? São modelos, são modelos diferentes, só que, por exemplo, está vendo esse aqui, esse aqui, esses quadradinhos, é essa peçinha aqui, ó, Se eu botar ela aqui, para onde você já vira a peça, tá? Se eu pegar aqui, ó, e colar assim, nos 30 graus, vai sair esta peça aqui, tá certo? Se eu virar ela assim, com a medida das duas madeiras aqui, e essa madeira tem, deixa eu ver quanto que essa madeira tem, aí eu digo para vocês, Essa madeira está com 20, 28 milímetros, 28 com 28, vai dar 56, não é isso? É, 56, se eu botar 56 milímetros aqui, eu vou ter esse ângulo aqui, se eu virar assim, eu vou estar com esse ângulo aqui, concorda comigo? Pronto, então tá, esse tipo de corte é só virar o, virar o, os 30 graus de frente, Em vez de ele ficar encostado aqui na guia, ele fica de bico, ó, pronto. Eu cortando de bico aqui, ele vai sobrar esse espaço aqui, que vai caber outra peça aqui, tá certo? Então tá, então eu vou começar a cortar, aí eu, agora o resto é com uma montagem, eu estou montando e mostrando para vocês. Eu vou cortar mais umas pecinhas aqui, pouca coisa, porque já é um pouco tarde, e não está mais na hora de fazer barulho não, mas vamos lá. Música 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 Música